Pra ser putinha não precisa carteirinha Ninguém nos policia, não vamos andar na linha Pra ser putinha não precisa carteirinha Ninguém nos policia, não vamos andar na linha Precisa ser indignada e combativa E transformar a vida em construção coletiva A esfera do político engloba o pessoal Vamos refletir sobre o que parece normal Eu não suporto que em nossa sociedade Se reprimam as mulheres por sua sexualidade E é triste ver que até no meio anarquista Tem homens que não se ligam com atitudes machistas Se tu sofre com isso, escuta agora, amiga minha Na luta contra o machismo, nós somos todas putinhas Pra ser putinha não precisa carteirinha Ninguém nos policia, não vamos andar na linha Pra ser putinha não precisa carteirinha Ninguém nos policia, não vamos andar na linha E nós putinhas, nós não somos pra casar Nosso amor não tem posse, o mundo todo é nosso lar Nós temos o direito de andar livre pelas ruas De galera ou sozinha e nos sentimos seguras A resistência é nosso único remédio Vamos nos fortalecer pra lutar contra o assédio E reagir se algum macho incomoda Se agiu com violência, vai tomar ela de volta Vamos mostrar que não estamos de brincadeira Se um machista nos provoca Vai sacar que fez besteira Pra ser putinha não precisa carteirinha Ninguém nos policia, não vamos andar na linha Pra ser putinha não precisa carteirinha Ninguém nos policia, não vamos andar na linha Não vamos andar na linha Não vamos andar na linha Sou mulher e sou putinha Não vamos andar na linha Não vamos andar na linha Não vamos andar na linha Sou mulher e sou putinha Beleza então, gurias Bom, a gente tava falando ali sobre várias formas de feminismo Tipo, vocês têm uma tendência bem clara entre o grupo de vocês Que é mais que um grupo musical, né? Dani, por favor, fala É, a gente pensa, na verdade, não ser só uma banda Mas também ser um coletivo político E pensar um coletivo político A gente tem sempre discutindo as questões do feminismo E pensar como no dia a dia Também a gente pode fazer ações feministas Que sejam diretas, né? Pra pensar justamente essas questões Então, a gente acredita Que a partir da visibilidade A essas questões machistas de violência e agressões É uma estratégia que é efetiva Que a partir disso se torna educativo Elucidar essas questões Para as outras pessoas que não estão acostumadas Em ver isso, assim Então seria uma estratégia que a gente utiliza Bom, vocês têm conseguido muito público Eu acho que Inclusive o grupo tem aumentado também Em quantidade de integrantes É uma ideia que as meninas começam a se identificar mais Com uma ideia de coisas que muita gente Que as gurias pensam E nunca falaram Ou de repente nunca pensaram Como é que é essa questão de O público que você tem aumentado tanto É que as letras por si só Elas falam por si, né? Então se a gente vai em algum lugar Em algum espaço mostrar a música Isso já gera, às vezes, um desconforto em alguém Tu vê que alguém se mexe na cadeira Ou alguém faz uma expressão Que é super concorda Então as próprias músicas vão ser também Uma ação política nesse sentido Então a partir dos shows Acabam que vão gerar outras pessoas Para discutir junto Para conversar, debater É justamente essa a ideia Que mais pessoas possam compartilhar Das nossas ideias Bom, essa é a ideia A questão musical Tipo, esse discurso Ou esse discurso Às vezes aparece Mais associado a bandas Que tem na musicalidade O punk ou o rock Alguma coisa mais rápida E vocês escolheram Estar trabalhando com ritmos Às vezes rola um samba Ou rola um rap Um funk Tipo, por que essa ideia De estar trabalhando esses ritmos aí? Olha, as músicas Não tem um motivo específico Assim Acabam que a gente vai construindo Então, bom, vamos construir Começou, na verdade O pensamento de um anarco-funk Que anarco-funk É um conceito Que veio do Rio de Janeiro Então, de fazer músicas Que já existem de funk E modificar as letras Começou assim Mas aí depois Outras letras foram surgindo Com outros ritmos E foi agregando Então não teve um motivo específico Assim, né? Porque diferentes ritmos Assim Foram se construindo Carol, ia falar uma coisa legal É, não Que o funk também Além de ter uma questão De cultura popular A gente buscar também Dialogar com pessoas De outras comunidades Não ficar presa Em círculos muito restritos E também é um ritmo Muito acessível É legal pra quem ouve É legal pra gente compor Pra gente trabalhar E pra juntar Uma banda desse tamanho Assim, a gente conseguir Dividir legal Então é um ritmo Que a gente politiza ele Na música E a música serve muito A mensagem que a gente Quer passar também Beleza gurizada Gurias Guria gurizada Gurizada serve pra todo mundo Sem gêneros aqui Então valeu Pela presença de vocês O radar vai chegando Ao final aqui Mas pra fechar A gente vai mais uma vez Falando sobre presenças femininas Na música E também no conteúdo No discurso A gente fecha com o clipe Dos replicantes Com a Júlia Bart No vocal Cantando a música Maria Lacerda Maria Lacerda Que foi uma das pioneiras Do feminismo No Brasil Segue o texto Tem pra mim Por favor E voltamos No próximo programa Ao vivo Gravado Seja como for Mas na próxima edição Do radar Tem mais Fiquem com o Replicantes Com Maria Lacerda